O que é melhor no contraluz? Acho que fica melhor. Você acha? Vou te mostrar depois. Olha lá, meus cabelos ficam tudo branco, Vavá. O cabelo é loiro. Meu cabelo fica branco no contraluz. Olha lá, Vavá, fica branco. Gente, conta... Vani, queria mandar um beijo pra minha mãe e pra você. Olha aqui, desigual. Léo, para. Olha o comentário do Léo. Eu vou dar print. Tu ganhou 6 mil seguidores? Te falei que ia ser rápido? Viu? Ela vai morar aqui. 6 mil seguidores. Chupa Justin Bieber. Gente, olha. Posso falar uma coisa? Quem falou ali que eu conheço? Ah, o Juno. Lua cheia vem logo. Ah, ele tá subindo as paredes. Ah, entendi. Entendi, Juno. Não adianta, Juno. Juno, esse truque não vale. Você quer a moto. Ele quer a moto. Eu sinto. Eu sinto que ele quer a moto. Ele não quer. Ele quer... Não, você faz uma selfie. Sempre aqui. Eu sou péssima de selfie. Já gravei um vídeo maravilhoso pro meu aniversário. Seu cabelo é lindo. Você é demais. Não, eu fico na cara. Tá linda essa foto. Nossa, esse óculos ficou muito bem. Ele aqui... Ficou excelente a foto? Tem que ficar excelente. Olha lá. Nossa, esse meu óculos tá lindo. Obrigada, amor. Eu vou convidar ela. Adorei. Prazer. Boa viagem. Revolta mais. Muito mais. Vivi a sua filha, amor. Pra deixar vocês em paz. Ela não teve... Ela tá lá, ela tá lá. O Josh tá lá, o Josh tá lá. Ela não fez nap time, então ela ainda tá nessa fase de graça. Mas ela ficou super boazinha aqui. Não, tá hiper bem. Ficou hiper bem. Ela cantou pra você? Ela dançou, cantou. O sapinho saiu pra passear. Aham. O americano sabe cantar essa música. Meu Deus, que coisa mais gostosa. Leandro, você para. Socorro, socorro. Eu vou mandar o 13, que ela não tem, tá? É um prazer pra você ver, viu? Volte mais, venha mais. É mentira, Leonardo. Beijo, fica por Deus. Vou voltar. Por que a gente dá uma foto pra ela, você? Vem cá. Olá, Ju. Gente, se você ler as coisas que o Fux tá escrevendo aqui... Tô magra. Tô magra. Tô magra. Não, você não sabe. O que importa é o Xux, o que importa é estar magra. Ela dizia pra todos os carros de família. E agora ele... Ele tá valendo disso? Ô, o Léo Fux. Ô, Léo. Olha, o contraluz é bonito, porque dá uma coisa meio Pantanal. Tá bonita a sensação. Sabe de uma abertura no Pantanal? Vai do meu Ibope também aí. Ô, Leonardo. Ô, Leonardo. Ô, o Flux, ele tem que conhecer a nova, né? Como é que eu peço pra convidar alguém, sério? Eu não sei. Ah, você não atualizou teu Instagram? Eu vou conviver, mas a gente vê mais claro. O Insta é fechado? Não, eu dei. Será que você não atualizou teu Insta? Ela tem um botãozinho aqui. Ah, é? É. Beijo, fica com Deus. Beijo, fica com Deus. Parabéns pela linda filha. Ah, obrigada. Boa viagem. Obrigada. Ah, ainda tá. Gente, depois eu atualizo. Depois ela atualiza. Mas vamos voltar aqui pra audiência. Olá, Brasil. Estamos de volta. Olá, tudo bom? Sentiram a minha falta? Tava no break. Tava no qualitativo. Exato. Eu falo com as duas audiências. É bom, sabe por quê? Assim, eu migro em todas as áreas, entendeu? Hoje eu já trouxe o público o quê? América Latina pesado. Classe A do Rio de Janeiro. Nova York em peso. Tá me seguindo com Sasha Meneghel. Tô bombando. Gente, meu óculos tá muito bonito. Não tá? Fala sério. Claro que você tem uma estrela até nos óculos. Tem uma estrela no meio. Olha. Te amo, Lora. É o vídeo mais relevante do momento. Mas nunca apareceu isso. Instagram não me acha que é relevante. O Instagram dela fica assim em cima. Vídeo mais relevante do momento. Deve ser legal isso, né? O que que significa? Como é ser relevante? Relevante em que sentido? É que tipo assim... Agora o Instagram, tipo assim... Devem ter mil pessoas ao vivo. Mas o teu tá no topo. Então você é mais relevante do que o resto. Ih, galera. Vamos relevar mais. Vamos relevar mais. Tem coisas que é importante relevar. Tipo eu. Então, Branco e Rodrigo. Vamos relevar eu. Gente, vamos ser um Instagram relevante? Olha a Dinha Capela. É a minha personal... Eu não vou falar que você é minha personal, porque queima teu filme, né? Ela é personal do José Aldo. Da esposa do José Aldo. Pelo menos alguém tá em forma. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha o porro do sol. Olha que coisa linda isso aqui. É lindo aqui, né? Olha que maravilha, gente. Aqui é o lugar que eu quero ficar. Daqui a dois anos eu venho morar aqui. Olha a vibe. Xiu, manda um beijo pra mim. Beijo, gente. Beijo, beijo, galera. Gente, a Xuxa tá no Instagram relevante lá. Branco Rodrigo é o dela. Ela mudou. A Xuxa mudou o Instagram dela, galera. Lembra que ela usava muito branco? Então agora virou Branco Rodrigo. É o Instagram novo da Xuxa. Não, Braminha! Braminha com ele. Mais mil. É isso mesmo, gente. Estamos gostando. Falem mais de vocês. Mais mil aí, mais mil. Ela vai perder o voo, o Juno falou. Olha o Juno. Juno, agora fala a verdade. Juno, é a lua cheia. A Fabiana Carla, tranquilo, já resolvi. A Fabiana Carla tá aqui na Disney. Quem é a Dani? A Dani Gresi? Vem aqui, Dani. O qualitativo tá aí. Fala pra Dani vir pra cá, ela vai com a gente pro aeroporto. Gente, eu fiquei aqui o quê? Foram o quê? Cinco dias? Foram cinco dias. Quatro dias eu comi no Amura. Um dia só que eu não comi no Amura, porque esse cara aqui me levou no lugar. Amura, deixa eu contar pra vocês. A Xuxa vinha muito pro Orlando, mas ela não conhecia ainda o Amura. E eu levei ela no restaurante Amura, ela amou. Então, agora eu indico aqui em Orlando quem vinha pra cá. Vai no Amura. Mentira, gente. Mentira. Todo mundo sabe. Como é o nome daquele gizinho? Como é o nome daquele gizinho? John Ling. John Ling, cara. Um cara. Um japa. Ele não tem um negócio aqui no olho. E cada vez que ele olhava pra mim, ele falava... Zuzza! Quase um Zuzzi, né? Zuzza! Zuzzi! Eu quero falar uma coisa pras pessoas. Cara, muito bom. Eu moro em Orlando há três anos. Aqui tem o Mickey, que todo mundo conhece. Mas a presença da Xuxa na cidade é muito forte. Porque a Xuxa veio muito pra cá. Eu quero mostrar o seguinte. Uma pessoa que comprou uma casa que você já teve e mandou uma coisa que sua mãe pintou. Que ela guardou pra ela. Que sua mãe deu pra ela. Olha. Quer ver? O Amura é uma coisa. Que todo mundo fala que é um restaurante da Xuxa. Aí tem todos os lugares que você vai e vira ponto. Cadê? A menina que me mandou ontem. Mas não é bonito o Amura, não. Se vocês forem lá pra se preparar pra ver um lugar que não é bonito, mas a comida é maravilhosa. É um relógio que a dona Aura pintou. Foi. É, foi mesmo. Que legal. E ela falou assim. E me abriu o sofá. Espera aí. Dá 5 minutos que eu já volto. Espera aí. Fica em casa à vista. Esse sofá não é dela, é? Não? Não é da minha mãe. Aquele relógio sim. O relógio de Filadonaldá pintou a mão. Esse foi. Foi. Ela guardou. Que bonitinho. Ai gente, adorei meus óculos. Deixa eu falar uma coisa. Essa é a melhor luz. Após o sol quebrar. Olha aqui. Eita. Em Orlando eu falo, não precisa de maquiagem, não precisa de nada. A dolando é tudo pronto. É. Ah, e esses coraçõezinhos como são bonitinhos, né? Não, tu fica bombando, né? Onde... Mas não tem muito não. Xuxa Mickey brasileiro, posso falar? Foi um pouco mais do que o Mickey. Foi muito loucura, assim. Não, e uma criança olhou e falou, Xuxa, mas é você mesmo aí? Aí, tipo assim, aí, né? Vá que tem alguma pessoa aí dentro vestindo a fantasia da Xuxa. Uma menininha no banheiro. Eu tava saindo da menina e ela falou, é você mesmo, Xuxa? É você mesmo aí? Aí? Eu já imaginei um aí, tipo, aí. Será que tem alguém dentro da fantasia da Xuxa? Aí teve uma outra coisa muito hilária. É, tadinha. Eu acho que foi pequenininha na TV. Sabe outra coisa hilária, Vavá? A Xuxa ficou brincando ontem no parque, eu fui pra entrada encontrar com a Fabiana Calle e voltei. Na volta, você vai cruzando com os brasileiros. Sim, que viram. As pessoas viram e falam assim, ó. Ela é mais alta. Ai, como é bonita, né? A Sasha tá junto. Quem é a outra? É a filha do Júnior, eu lembro. Não, eu já vim revir. As pessoas vão voltando conversando. Então, eu falo assim, a Xuxa deve estar pra aquele canto. Eu sinto. É fácil. Eu só vou perguntar pra vocês. Vocês viram a Xuxa? Olha, segunda direita. Ela tá na esquina. Foi no banheiro, tá lavando a mão. Tá lavando a mão. Tá saindo. Eu tenho que ser muito treinada. Tipo, eu tenho a facilidade de ver um X no meio de um peixe gigantesco. Juro. Sua causa. E escutar. Não, já vira pra lá esse negócio. Especial. O quê? Pra você falar com as pessoas também vivas. Espera aí, eu tô abaixando. Vou fazer ouvir com vocês aqui no meu. Vou mostrar pra sociedade. Olha o voo da Hondurinha, gente. Olha quantas Hondurinhas voando. Que coisa mais linda isso aqui. Meu Deus. Aí todo mundo me pergunta. Ah, você vai morar fora? A gente já pensou em morar que nem a minha mãe fazia. Morar aqui em Orlando. E a Sasha vai trazer meus netinhos pra me visitar. Vamos visitar a vovó lá na Disney. Vai ser lindo. Vou te falar. A Dani Calabresa tava aqui com o Justin Neto, que é aquele professor de dança que dá aula pra todo mundo, pras famosas. Eles caem todos os dias na Disney cantando Boto Rosa. Agora, da onde a Dani Calabresa tirou Boto Rosa pra lembrar assim? Ela cantava todos os dias no Snapchat. As pessoas tão mandando aqui pra mim. Nossa, Boto Rosa é uma das músicas que eu mais gosto. Eu amo. Vamos ver. Vamos lá. Eu gostaria de dar um... Eu tô baixando. Que você conseguiria realizar o meu sonho. Já se faz. Gostaria de ter um beijo e um sorriso. Será que você conseguiria realizar o meu sonho? Porto Bonfim. Porto Bonfim, beijo. Me sorriso também. Essa música é incrível, hein? Eu tô. Tá ao vivo. Tá mais relevante? Quanto ela releve? Eu não conheço... Não conheço Boto Rosa. Que conheço. Não vai mais ganhar moto. Não vai mais ganhar moto. Não vai mais ganhar moto. Ele não conhece nenhuma música minha. Ah, não. Ele não conhece... Ele tá aprendendo agora o parabéns. E ele só canta os cinco patinhos. Ah, não. Ele só canta os cinco patinhos e o parabéns é um absurdo. Ele cantar a música de todo mundo e não cantar a mim. Vamos extraviar a mala do Ju? Vamos. Nossa. É um absurdo isso. Ju, Boto Rosa. Entra aí pra você ver o que é Boto Rosa, tá? Nossa, bombou. É um absurdo isso, cara. Não, ele... Eu acho que ele bloqueou na vida dele e eu, entendeu? Pode ser um trauma de infância. É um trauma... É. Já que eu não peguei ela quando ela tinha 25 anos, eu não quero mais ouvir as músicas dela e não ouvia nada minha. Deixa aí. Eu acho que é bem isso. Bem erro ou não? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, vai lá. Ó, você entra ao vivo. Você está na frente da minha luz. Perdão. É uma muralha, né? Não tem, Vavá. Não tem? Ah, será que é só pra conta verificada? Ah, pode ser. Eu sou chique, né? Não sou relevante, mas sou verificada. Bem, galera. Eu tô esperando a Luluca voltar do mar do negócio aí pra gente já poder ir pro aeroporto. Viu, Ju? Manda recado pra sua filha que eu só tô esperando ela pra gente... Ju, você tem até amanhã. Amanhã, galera, a Xuxa vai fazer uma live do Brasil com o Juno cantando o Boto Rosa pra vocês. É ruim? Com o novo arranjo. O Parabéns, ele não sabe cantar o Parabéns. Não, mas ele tem 10 horas no mínimo de voo. Manda ele fazer um... Juno. O History dele, ele cantando o Parabéns, ele cantando... Parabéns, tudo bem. Parabéns, ele vai dar tudo que ele sabe. Ele erra o Parabéns. Ele sabe o Parabéns. Ele erra. É assim, calma. Vamos fugir do mainstream. Eu não quero lua de cristal, hilaria, por isso ele sabe, ele finge. Olha só. Mas o Boto Rosa, uma versão voz e violão de Juno Andrade no teu Insta. Juno, eu vou começar a seguir agora. Todo mundo vai lá no Juno Andrade. Eu ainda tô dando seguidor pra ir, né? Em vez de mim. Depois de seguir o Branco Rodrigo, sigam o Juno Andrade. Que vai ter. Lá vai ter Boto Rosa versão acústico Fit Xuxa 2018, 17. Deixa eu ler aqui. Lelinha, saudades, amiga. Tem que ter, gente. Boto Rosa tem que ter. O que ele escreveu? Gorfo Rosa? Não, Gorfo não, Juno. É Boto Rosa. É a história do Boto Rosa. Eu, eu, Gorfo Rosa. Ele. Anota aí o endereço, aqueles bumbos, né? Falando ao vivo. Não pode não. Galera já fez isso de falar telefone ao vivo. Linha pra Vaninha, 021. Alana, Alana. Xuxa você de verdade mesmo. Olha lá, gente. Vamos bliscar aqueles que dão um bliscão. O que a Sasha falou ontem? Que ela disse que ela vai fazer um live só respondendo as perguntas das pessoas que falaram que ela tinha nascido sem. Não, não. Não, não. Que absurdo, gente. Seus pais estão com saudade de você todo esse mundo. Vocês estão aparecendo no meu óculos. Esse óculos você ganhou também de mim? Não, roubei da Xuxa. Tava na bolsa dela. É teu, tá? Aham. É da Sasha, na realidade. Eu peguei dela. Todo mundo tá perdoado aí. É, agora não. Porque agora eu ganhei. Era Xuxa esse óculos, gente. Ela já tinha. Eu não sei. A gente ganhou um óculos como estrela. Olha que bonito. É tão forte. A tua filha te conhece. A hora que eu falei assim, ó. Eu falei ontem, Sasha. Calma. Tudo isso começa. Vamos registrar aqui. Eu tenho um super bom gosto. Meu óculos é igual da Sasha. Eu tenho um óculos igual da Sasha. É. Assim. Eu tenho um óculos igual da Sasha. Daí eu falei isso três vezes no meu story. E a Sabrina Jacobi, da Ótica, falou assim. Eu quero mandar quatro óculos pra Xuxa e pra Sasha. Fala rápido. Xuxa e Sasha. Daí ela mandou quatro óculos. Eu entreguei pra Sasha. A Sasha falou assim, esse aqui era minha mãe, certeza. E os outros três ficam pra ela. Os outros três pra mim, né. Um pra mim, três pra mim. Eu falei assim, ó. Eu tô dando na tua mão que se eu fosse filho da Xuxa, também pegava mais pra mim. Ela foi e pegou. É. Mas se ela quiser pegar os quatro, eu dava, né. Mas que bom que ela deixou esse pra mim, né. Black. Então agora a Sasha tá bombando nos óculos. Em Nova York. Olha. Posso mostrar pra vocês o pôr do sol daqui, gente? Olha. Olha que coisa incrível isso. Vocês aqui estão vendo através do meu óculos também, né. Olha. Ah. Tô fazendo mais coisa agora. Virou uma live, tipo, imagina. Virou uma live bombada. Gente, esqueçam o óculos. Sigam o Branco Rodrigo. Que que é Xuxa o quê? Te amo rainha. Não. CNT Musical. Não, Rodrigo. Cleide Beber. Lindo. Obrigado, gente. O som mais relevante. A Bibi foi no shopping, já volta. A Bibi foi no shopping com a Luluca. Com a Luluca. Com uma Mercedes conversível. Com uma Mercedes conversível. Vermelha. Com dinheiro voando. Eu nem cheguei a andar na Mercedes, nem a Sasha. A Sasha queria tanto andar na Mercedes. Vem aqui. Vem aqui agora. Quem? Quem vai vir aqui? A Lulucaquinha. A Lulucaquinha. A Lulucaquinha. Galera, então é o seguinte. A gente fez muito parque. O que mais que a gente fez? A gente fez... Vamos lá. Busch Garden. A gente fez Magic Kingdom. A gente fez Epcot. A gente fez Animal Kingdom. E Adventure Island. Hollywood Studios. Hollywood Studios. E aquela atração que você mais gosta. Como é que chama? I Believe Que? Ah, é. O I Believe Can Fly que não é I Believe Can Fly. É Sky... Ah, manda um monte pra ela. Como é que é o I Believe Can Fly que eu falo? Ele chama assim... Sabe o Sky Coaster, galera? Sky Coaster. Em Kissimmee, que aqui é a cidade onde fica a Disney, tem um lugar chamado Old Town que tem o Slingshot e o Sky Coaster. A Xuxa não gostou de nenhum desses nomes. Então ela definiu que lá chama I Believe I Can Fly. Porque você pula. Porque você pula. O que? Fizeram a Mura. Juno, deixa eu te contar. Ela trocou de restaurante. Agora ela tem um outro restaurante favorito aqui em Orlando. Que ela vai te levar. Mentira. Mentira, Ju. Ele vai muito preferir o meu. Mas imagina. Muito, muito. Conheça o Juno, aqueles loucos. Imagina. De 5 dias que eu tô arrependida que eu deixei de comer um dia no Amura. Ela pediu o serviço de bordo no Amura. Aquele cara de comissário. Aí esse negócio você sobe 10 andares. Aí você lá em cima, você tem que puxar uma cordinha e você... cai 10 andares. Eu vou botar a imagem pra vocês. 120 metros de altura. É, eu vou botar a imagem pra vocês verem. É a maior do mundo. Ah, eu fui duas vezes. Fui com a Sasha e o Daniel e fui com a Sasha e a Luana. Vou botar pra vocês verem da Luana, tá? Eu tô louco. Quando vão lançar os vídeos do Canal X da tua viagem? Assim que eles editarem, já começa, porque não sou eu que edito. Às vezes eu peço pra... Vavá, tu vai editar pra mim logo os negócios? Senta aqui pra gente conversar. Você vai editar? Ah, então assim que a Vavá editar, vocês vão ver no Canal X. Então já joguei a bola aí, ó. Temos uma data, Vavá? Eu gosto de compromisso. Ela vai ficar aqui, ela podia reeditar. Eu quero ver vocês voando no Skycoaster. Ai, eu tenho que pegar o pendrive daí do Skycoaster. O personal VIP Orlando. Eu não conheço quem é. Eu vou só transferir. Beijos da Bahia. Olha o Conrado. Ai, Conrado. Conrado, canta pra gente, Conrado. A música do Conrado é bonita. A Nova, eu vi todo mundo postando. Puts, como é bonita. Uma galera postou. Como é bonita a música dele. Nossa, como eu gosto daquela música. Você canta e fica com ela na cabeça. Uma galera postou. Boa, naquela. Vavá. Vavá é relevante. A galera tá mandando. Moro em Tampa, Babi e Barbie. É o Orlando. Sacha. Como é que tá? Como é que tá o teu negócio? Quantos que você chegou? Galera, é o seguinte. Você queria chegar quanto? Vamos fazer uma campanha pra você chegar logo. Faltam só 5 mil pra 400 mil seguidores. Então é Branco Rodrigo. Ah, quer ver teu negócio? Vou ensinar mais uma coisa pra Xuxa, ó. Mil seguidores pra completar 17 mil, tá? É. É difícil pro grande, né? Fazer assim, quer ver? Eu sei. São 31 pessoas muito devotas. Estão aqui comigo. Vânia, o que é a Sacha? Babo nessa menina. Mundo, né? Olha só. Aí você bota fixar comentário. Então não sai da tela, ó. Tá vendo? Fica na tela até o fim. Não, Rodrigo. Agora viram? Todo mundo tem aí no Instagram. Não precisa ter pressa. É só da print, galera. A gente tá ajudando vocês a me seguirem. É Branco Rodrigo, ó. Tá facinho na tela. São quantas letrinhas? Nunca fiz essa conta. 5... São 14 letrinhas. Tô chutando. A Luana chega em 5 minutos. Ela tá indo de moto, né, Juno? É quase isso, né? Então, é bem facinho me seguir. É só da print aí, Branco Rodrigo. Se eu chegar a 1 milhão de seguidores, eu vou trazer uma pessoa pra Disney. Tipo a Xuxa de novo, tá, gente? O Tony tá no Rio, é. O Tony tá no Rio. Mande abraços. Rodolfo Zani. Direto de Belém pro Orlando. É isso, gente. O meu Instagram tá aí. Eu preciso só de mais 5 mil pessoas. Na verdade, eu preciso só de 3.500 agora. Olha a galera participando. Dê print quem tá pra não sair da live também. Dê print. Ah, e vai ter uma outra campanha aqui também. Que vai ter que ter Xuxa aqui em Orlando e Miami. Eu tô enlouquecendo, Mônica. A gente queria trazer Xuxa. Eu acho, a galera que mora aqui, eu acho que tem que ser no American Airlines Arena, em Miami. Que a galera de Orlando, Tampa, Jacksonville, Gainesville, vai todo mundo lá pra Miami te ver. Você já fez show em Miami? Na carreira toda? Não. Eu só participei de algumas apresentações cantando, tipo, Pupurria. Eu não fiz show, não. Tá fechou em Angola. Tá subindo. O seu? Ela tá lá brigando de um em um. Ela tá quase contando... Tem 43 pessoas. A Vaninha, gente, tá aqui na frente, contando milho na nossa frente. Ela tá no quê? É, né? Porque eu não tenho a ajuda da Rainha. Eu tô aqui, ó. Não, você não sabe. Você já entrou no meu ao vivo? Ao vivo dela? Quer dizer? Tá travado meu nome na tela. Branco Rodrigo. Tá assim, ó. Perto de mim. Eu vou ouvir. A galera quer ir. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É mais fácil. Ela tá ao vivo no dela. Entra lá. Qual que é o próximo, Xuxa? Já tem a data? Final de ano, já, né? Não sei, mas a gente tá preparando uma agora pra ir pra Argentina. Não aguenta não, vem Caio. Eu tô com 43. E a gente tem que mudar todo pra ser em espanhol. Perguntaram assim, Rodrigo, você é famoso. Ah, não importa. Agora você ficou. Tá ao lado da Xuxa. Gente, tem gente que ainda quer ir pro Big Brother. Fica lá vários meses preso. Eu já fiquei famoso tão rápido. A rainha tá ali. Rodrigo, marca arroba a Vaninha aí nesse negócio. Não dá. É melhor deixar uma só pra não envolver informação. Porque precisa uma mistura, sabe? Quem muito quer, nada tem. Deixa eu vir pra mim. E ela tá deixando eu ser bulinada por esse cara. Acho. A Vaninha vai ficar aqui 15... Ele tá ganhando seguidor em cima da minha amiga. Vaninha vai ficar aqui mais 10 dias. Eu vou falar todo dia de Vaninha. Minha amiga tá marcando o nome daquele cara lá. Hi, Brasil. Tá vendo? Aquele cara lá que é arroba não vou falar. O Instagram da Vaninha é arroba branco Rodrigo. Tá vendo? Então beijo gente. Vou desligar, tá? Tchau Brasil. Beijo. Dá tchau Vavá. Tchau gente. Arroba Vaninha, tá? Beijo. Tchau pessoal. Beijo galera. Fiquem com Deus. Beijos, beijos. Que paquitão bicho. Olha aí Rodrigo. Que paquitão. Olha aqui ó. Sete de cinco aqui ó. Pera aí. Desliga aí pra mim. Pera aí. Tem esse botão né? É, tá com... Esquisito aí. Quem não quer ser bulinado por ele? Aí você vai. Ihhh! Fala, fala bulinador.